Sabe o que é, é que eu tô precisando te encontrar, preciso tanto te falar Sabe o que é, essa dor tá sofocando no meu peito, de um jeito volta ao ar Eu sem você, assim fica o meu mundo, um fracasso me matando devagar Mas com você, fica bem mais diferente, volta tudo e tudo volta pro lugar Sabe o que é, é que eu sei que lá no fundo você sabe, não tem como disfarçar Não nem pensar, e a nossa aliança, nossos planos, tudo que me fez jurar Sabe o que é, é que o seu endereço é meu destino, eu tô querendo me mudar Mas com você, vai mexer nosso futuro, não demora, eu sei que você quer voltar Faz de novo eu e você, pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você, pra acender o amor Faz de novo eu e você, pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você, pra acender o amor Sabe o que é, é que eu tô precisando te encontrar, preciso tanto te falar Sabe o que é, essa dor tá sufocando no meu peito de um jeito, falta o ar Eu sem você, assim fica o meu mundo em fracasso, me matando devagar Mas com você, fica bem mais diferente, volta tudo e tudo volta pro lugar Sabe o que é, é que sei que lá no fundo você sabe, não tem como disfarçar, não nem pensar E a nossa aliança, nossos planos, tudo o que me fez jurar Sabe o que é, é que o seu endereço é meu destino, eu tô querendo me mudar Mas com você, planejei nosso futuro, não demora, eu sei que você quer voltar Faz de novo eu e você, pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você, pra sempre sem ver o amor Faz de novo eu e você, pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você, pra sempre sem ver o amor Faz de novo eu e você, pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você pra reviver, tirar de mim a dor Faz de novo eu e você pra ascender, amor Faz de novo eu e você pra ascender, amor